Vamos para a nossa opção pela perejitiçoe, nós vamos chamar de perejitiçoe, começo a ver. Vamos ao mesmo momento. É o maio de perejite do maio de perejite. A gente vai agirando o maio de perejite, o maio de perejite e a gente vai agirando o palácio. Qu interessantíssimo. O miro de perejito, O cheiro de perejito vai agirando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Máquia chuma no chuma no chuma no chuma no chuma no chuma. Máquia chuma no chuma no chuma no chuma no chuma no chuma. Máquia chuma no chuma no chuma. Máquia chuma no chuma no chuma. Máquia chuma no chuma. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí